Então, o cara do dia já começou a cortar aqui, ó. Já tá cortando o gesso pra colocar as luzes. Começou aqui, banheiro. Já tá cortando também o corredor. Aqui também. Vai instalar as portas. Já tá deixando tudo do jeito de colocar já. Gente, chegamos de viagem. Depois que a gente voltou do Peru, hoje, o primeiro dia que estamos vindo ver a casa. E vamos ver o que mudou aqui, hein? Só que a entrada a gente já viu o que mudou. Já mudou aqui os cortes aqui em cima das luzes, né? E como vocês viram, né, gente? Meu pai filmou tudo pra vocês aí. Que bonitinho. Ele veio todos os dias, disse que é a água, as graminha, né? Gente, já deixa um like pro Juizão. Já deixa um like pro Cuizão neste vídeo. Porque, olha, ele cuidou aqui tudo da casa pra gente, né, amor? Então, bora lá ver. Então, a primeira coisa que notamos foi este buraquinho. E eu tô louca pra ver as portas, gente. E aí, a porta essa aqui da entrada tem essa daqui, né? A gente vai pintar de preto e vamos montar essa mesmo. Não sei se a gente quiser futuramente, né, amor? A gente troca. Trocar, daí a gente troca. E os buraquinhos, né, amor, gente? Que legal. Então, isso aqui tudo vai aquelas ledzinhas, sabe? A coisa mais linda dessas leds que fica assim, ó. E ali também dá pra ver que já tá os buraquinhos. E é legal que são nos estilos diferentes, né, gente? Que nem aqui vai ser esses compridinhos. E aí, vindo mais um pouco, vai ter esses quadradinhos aqui, ó. E aquele velho? Vai ficar parecendo? Não, vai ter a lâmpada. É verdade, né, ó. Vai ter a lâmpada, né, Mara? Você tá doida? Gente, aaaah. Não, pior que assim. A gente tava querendo muito mudar este mês, mas pelo jeito que está, gente... Que nem eu hoje. Hoje é uma sexta-feira. Tem ninguém aqui na casa fazendo nada. Porque às vezes você quer fazer as coisas sem encomenda, mas eu falo assim, Ah, você vai encomendar, mas até você fazer o pagamento, até fazer o pedido de tal coisa, até poder agendar na agenda lá pra poder ir fazer a visita, pra colocar, sabe o quê? Tudo demora, né, gente? Então, Ai, eu não sei mais quando, gente, vamos mudar. Não sei. Então, os buraquinhos... Nossa, gente! Olha essa cozinha! Olha, a cozinha, olha que a gente entra, a gente já vê um tchan assim. Porque eu tinha uma vez que eu tinha visto aqui, não tava pintado ainda aqui o gesso, né? Já tá pintado e tudo cortadinho já. É, mas acho que vai faltar uns acabamentos aqui. Ah, sim, acabamentos. E também, é que nem esse daqui, ele vai correr aqui na parede, né? Vai vir daqui e vai trazer aqui a mão. Aí tá mandando fazer o corte aqui da parede. E por que que não cortou ainda, senão, amor? Tem que chamar o pedeiro, porque eles estão em outra obra, porque agora mexer com cimento, essas coisas, praticamente já acabou. Então, só vamos dar uns toquezinhos aqui, a gente chama eles e vê aí e faz o que tem que fazer. É, mas acho que eles devem estar ocupados em outra obra. Aí dura isso, gente. Daí eles tomam o conto-serviço, aí pra vir fica difícil. Mas aí falta isso. Aí depois já pode colocar as enlômenas. E a iluminação eu já nem ia colocar, não? Hã? Por que ele não colocou a iluminação? Porque acho que tá faltando alguns cortes, né? Mas dá pra ir colocando nos outros, você ia colocar de uma vez. Eu vou chamar o nosso eletricista. Ah, e bora lá ver então, que diz que colocou as portas e os crepes, né? É mesmo. Vamos ver, vamos ver? Ó, gente, a primeira janela aqui. Olha o crepe. Ai, gente, sério. Esse negócio de crepe, eu acho muito lindo, porque olha aí, gente, não parece realmente que são pedras? Tipo, são, na verdade, mini pedrinhas mesmo, né? Olha, pra quem não conhece, isso aqui é tipo uma tinta. É, é uma tinta, só que parece pedra. E cola pedra. Ai, gente, o meu sonho é fazer a casa toda. Isso aqui eu acho a coisa mais linda, porque tá vendo? É diferente de tinta, ó. São várias mini pedrinhas. Isso aqui na casa, nossa, fica tão lindo. A gente queria muito pintar isso do lado de fora da casa, os muros, só que infelizmente, é belizmente do cabelo do assortamento agora. Mas é um sonho futuro, gente. É um sonho. Vamos lá ver os quartos? Vamos. Olha as portas. Gente, eu não vi as portas ainda, eu quero ver se vai ficar muita informação, hein? Ah, ficou legal, gostei. É claro que gostou, você que escolheu. Ai, gente, eu tô comendo essas portas, porque vocês sabem que eu não tava querendo todas as portas desenhadas, e ele queria, e eu deixei ele colocar. Não consegue. Hum. Tá legal, vai? Eu gostei. Gostei, eu gostei. Gostei. Só tá ruim de vocês verem, porque todas as portas estão fechadas, então não entra claridade, estão sem luz ainda. Mas vamos abrir aqui uma porta, só pra ver bem. Olha, gente, é uma boa claridade aqui, né, gente? Ó, vê se aqui vocês conseguem ver pra lá agora, pra ver as portas. Olha aqui, é bem bonita, né, gente? Olha essa porta. Hum. O negócio dele, ele já lixou todos os ladinhos pra encaixar certinho. Olha, os puxadorzinhos que eu escolhi, tudo pretinho, porque eu achei que eu comprei com a janela, que não chegou a janela, não era pra ter chegado, tá mesmo? Ela não chegou com a janela, não chegou. Gente, eu ainda fiquei nervosa, porque eu não tenho com a janela, voltando lá viajando, eu falei assim, poxa, justo quando eu não viajar vai colocar as janelas? Ah, não. No fim, viajei, voltei, não colocou ele. Mas tudo bem, gente. Não, mas deu uma pouca evolução, sim, porque, olha, ficou bonito o nosso corredor, amor? Eu acho que tem que colocar o negócio aqui dentro do turamento, a porta encaixada. A gente tá batendo aqui, a chave. Meu Deus. Então, depois a gente tem que fechar as portas, porque é pra caixão, mas nem ver, vocês conseguem ver daí todas as portas, mais ou menos? Pô, isso daqui é do banheiro, gente, isso daqui do quarto era ele e o nosso quarto, vocês conseguem ver? Ah, eu achei que ia ficar muita informação, mas eu acho que como o corredor é bem largo, eu achei que não ficou, tipo, tanta informação assim. Ficou bonito. Porque, por exemplo, daqui eu consigo ver essa porta, essa é a que você tá, mas do banheiro eu consigo ver bem. Ah, gostei, pai, ficou legal. Confia em mim, amor, eu confia. Não, eu te confia, me lembra aquele jogo lá, o Muguinhos. Mas daí colocou todos os crepes já? Sim, é mesmo, já. Aqui, ó. Então, gente, é por causa de economia fizemos assim, colocamos os crepes só nessas partes onde vai a janela, porque depois que encaixar a janela não vai conseguir pintar mais aqui, né? Então fizemos isso, ó. A gente comprou só dois boludinhos só pra pintar esse pedaço. Fora lá dentro dos colos. Ah, é muito bonito. E aí, amor? Tá maluco na janelinha do banheiro também, ó, lá. Ai, lindo. Esse crepe lindo demais, viu? Ah, é a leite do nosso closet. Eu vou contar pra vocês aqui na nosso closet, aqui tava na dúvida da iluminação, aqui, sabe? porque no começo eu achei que no projeto tava só aquela lege fininha que ia daqui todo closet. Só que eu tava com medo dele ficar com o ambiente muito escuro, porque eu queria bem clarinho, porque vocês sabem que você gosta de ficar gravando coisas tipo os históricos, assim, vídeo, né? E aí, então, depois a gente teve a opção de colocar, sabe aquele estrilho? Que fica um trilho assim, pendurado, com um monte de luzinhas aspiradas assim. Ah. Aí a gente decidiu que ia colocar aquele. Mas daí quando a luz tudo veio, nossos arquitetos, o pessoal do gesso, tudo, aí eles falaram que já tinha feito o gesso bem, como foi, meu amor? É. Reforçado. Isso, reforçado já que pudesse colocar qualquer tipo de luz. É, porque essa lâmpada aqui, tipo, não é a fininha que tá lá na sala e nem na cozinha. Sim. É um pouco mais larga, assim. É. Pode ver que é um pouco mais larga. Sim, e daqui é aquela finta de LED, só que coloca duas fintas de LED, daí fica bem clarinha. Tanto é que, olha só, gente, o trilhinho que vai lá, ela é bem grossa, sabe? Dá pra ver? Ó. Ela é bem grossa, então dentro dela vai duas LED, então ela vai ficar bem iluminada, sabe? Daí, claro, isso ficou um pouco mais caro do que aquele trilho que ia colocar. Só que ia ficar muito mais bonito desde esse dia que colocar isso daí. Então, ele vai virar aqui por tudo aqui, ó. Ah, vai passar por toda a nossa coisa. Isso aqui é a finta de cadeia iluminada. Eu estou muito orgulhada. Olha, amor, a diferença da sua porta é o que eu escolhi. Gente, vocês acham que é o tamanho mais bonito que essa? Tava, com certeza. Mas aqui tá meio chique, né, gente? Eu achei bonito coisa assim, básica. Vamos ver o banheiro. Vamos ver como é fresco, né, que ele tá aqui, deixa. E aí, gente? Nossa, você vai ser bem iluminada. E aí, acho que quando vier também o nosso pedreiro pra fazer aquela corta da parede, ele também já vai colocar a nossa privada, né? Uhum. Mas ainda não decidimos, gente, a bancada dos banheiros. Porque a gente tá na dúvida se faz de porcelanato ou se faz tudo de granito. Estamos decidindo ainda. Gente, hoje finalmente chegou o dia de colocar as luzes, né, amor? Sim. Agora sim, quando a gente for vir a água, a casa e ficar a noite, a gente vai ter luz. E aí, as coisas estavam tudo guardadas na casa dos meus pais, né, gente? Porque, olha, são muitas lâmpadas. Sim. E aí, a gente tá indo lá buscar, junto com o moço ali, ele vai colocar agora. E ele já colocou da garagem. Bora ver? Bora ver, bora ver, bora ver. Olha, gente, a garagem está com só uns seis desse daqui, ó. pra ficar bem iluminado. E agora vai colocar os quartos. Tá feliz? Você tá feliz? Bom dia, gente. Bom dia. Hoje estamos indo lá na marmoraria pra escolher o nosso granito do lavabo, sabe, gente? Porque a gente já decidiu, né, como vai ser o bairro da Amy. O nosso aí falta escolher o lavabo do lado de fora. Aí estamos indo lá na fábrica escolher uma pedra diferente. esse aqui é o nosso, gente, da cozinha. Nossa, e a mágica foi feita. Tcharam! Que legal! Tcharam! Esse aqui é o artista. É, né? Então, aqui está faltando a parte do fundo, mas aqui seria o... Isso aqui é a minha esquadria, ó. Tá? Isso aqui, né? Colado aqui, 45 graus. Gente, saímos agora lá da marmoraria e foi muito legal, né, amor? Gente, vocês viram que eu... Assim, eu gravei alguns tech pra vocês, é que não deu pra falar muito no vídeo, porque tinha hora que eles estavam cortando lá as pedras e fazia muito barulho, sabe? Mas assim, que nem a nossa arquiteta falou que como lá vai ser um lavabo também, que assim, não vai usar muito, vai ser de vez em quando, ela falou da gente colocar uma coisa mais ousada, sabe? Porque ela falou assim que às vezes o banheiro pode ser simples, mas você coloca uma pedra diferente lá na pia, aí tipo, já dá um tchan no banheiro, né? Daí a gente tá precisando de fazer uma coisa diferentona, assim. Daí a gente tava lá escolhendo a pedra mais diferente e aí nós tomamos lá dúvida. E vocês viram que legal a hora que o moço jogava água, tipo, parecia que virava outra pedra, né? Aí uma das ideias que a nossa arquiteta deu pra gente que é assim, a pedra seca, ela vai tá de um jeito. E quando a pessoa for usar e molhar a pedra, ela vai meio que tipo se transformar, sabe? Aí você vai ser tipo o tchan no nosso lavabo. Só que até agora, gente, no momento estamos indecisos em três pedras. Vamos colocar a foto aqui pra vocês verem. Ó, só vou dar dúvida desse preto e desse mais begezinho, meio marrom e esse outro mais pro cinza. E a gente não sabe qual desses três a gente escolhe, que foi os nossos três favoritos. Aqui a gente achou mais diferente. E vocês, amor, o que vocês gostaram mais? Comenta aqui pra gente saber. Gente, chegou a Cuba da nossa pia lá da cozinha. Uhul! E hoje minha mente foi na marmoraria daí ele falou que precisa da Cuba, né? Pra fazer, terminar, cortar lá a pedra. E chegou hoje, que eu te levar, mas vamos ver, gente, como que é. Olha, demorou mais de 30 dias pra chegar esse daqui. Demorou. Nossa, gente! Olha ali também. Nossa, é grande, né? Veio uma super sacola aqui da Laranja. Olha que chique, parece que é sapato. Nossa, é que você olha na internet, que eu comprei na internet, né? Que a gente sabe que já tu sugeriu esse. Aí você não tem noção de tamanho, mesmo que você olha um centímetro, mas olhando pessoalmente, gente, é enorme. vai cabeça aí lá na nossa... Ancada? Gente, que enorme. Aí já tem esse negócio de colocar detergente, que fica embutido, pra ver com essa cesta, né? Onde que fica a cesta? É, nem sei. Eu sei que aqui vai uma torneira e umas duas, gente. Acho que é aqui, né? É, acho que coloca assim. Nossa, gente, que bonita. Vai completinha, né? Bonitinha. Gostei. É pra mandar só a cuba, então? Isso aqui não. Acho que é só a cuba, pra eles recortar do tamanho que é a nossa cuba. Parabéns pra você, nessa data querida.